Fala seus loucos, sejam bem-vindos, ad players, eu sou o Sandalias e vamos lá com um filme chamado de Netflix, chamado Cadáver, com K, não sei se é escrito com K, porque na língua é escrito com K, na língua deles é escrito com K, não sei, mas chama Cadáver, então, eu não entendi muito bem o nome do filme, porque o Cadáver talvez faça um pouco de referência com o filme também, então vamos lá, lembrando que isso aqui tem spoilers, obviamente, se você não viu o filme, vê o filme e depois comente o que você achou do filme, se você gostou ou não, né, então, é um casal, teve um ataque, uma guerra apocalíptica, eles mostram vários jornais lá, de guerra nuclear, destruição do planeta, fome, miséria e tal, e bababá, né, um casal que tem uma filha, né, e tá lá escondido numa casa lá, o pessoal tenta invadir, né, tipo, ninguém, todo mundo tá só cuidando da família, não tá nem aí pro mundo, não tá querendo se ajudar, não tá querendo virar um grupo, né, então só cada um por si, se virando do jeito que dá, morrendo de fome a maioria e aquela coisa, um cara maluco lá, tá passando pelo bairro onde eles estão e fica distribuindo convites, né, tá, convite aqui, vai lá na nossa mansão, vai ter uma apresentação, vai ter comida grátis, eles ficam meio intrigados, não é comida grátis, ninguém tá tendo comida, como é que aquele cara tá tendo comida, né, vai lá, vamos lá, vamos lá e tal, vocês todos vão, beleza, vamos então, então vamos, 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 né, daí o casal com a filhinha decidem ir nesse lugar, né, pra ver lá o que ia acontecer, se tinha realmente comida, arriscaram, né, não sabiam o que tava acontecendo, né, num mundo pós-apocalíptico, tudo fudido, né, tem essa chance de comer alguma coisa boa, né, então eles arriscaram e foram, e chegando lá, eles sentam numa mesa, daí foi servido um jantar pra eles, eles comem desesperadamente, que eles, tipo, vêm vivendo de migalhas, de lixo, de comendo só porcaria, que eles acham, restos, então lá eles acharam uma janta, uma boa, uma janta completa, e comeram feito os animais, né, comeram, bem, daí o cara se apresenta, lá o dono do lugar, apresenta, né, e fala que isso ali é um hotel, que ele gosta de ajudar as pessoas, bababã, que ele vai realizar uma peça agora pra entreter todo mundo, né, e fala assim, a peça vai começar, né, quem estiver, ele dá umas máscaras pra quem tava sentado ali na, nas mesas, e fala assim, ó, vocês usam máscara, então vocês são o público, os atores estão sem máscara, então quem tiver sem máscara, são atores, quem tiver com máscara, são, é, o público, aí, tudo bem, então, aí vocês podem escolher, seguir os atores e ver o que está acontecendo, aí, beleza, né, e daí eles, começa a peça, né, começa um casal, começa a discutir, pá, eles se separam, né, e levam um pra cada lado, um, cada um vão pra um lado, né, daí o casal, assim, decide, ah, quem quer seguir, ah, eu vou seguir a Raquel, que é uma das ator, das atrizes que estavam ali, ele, ah, vamos seguir a Raquel, então, daí eles começam a seguir a Raquel e entrar atrás dela, e ela vai subindo e tal, e vai chegando, andando pelo hotel e vai subindo, e eles atrás, né, seguindo, mas eles começam a achar estranho, começam as pessoas a sumir, tinha um grupo de pessoas gigantes, de público, entre aspas, atrás dele, daqui a pouco começou o pessoal a sumir, e tinha vários atores espalhados nas salas, nos quartos ali, fazendo coisas diversas, né, reclamando, chorando, brigando, discutindo, outros, metendo feito louco lá, então, tinha vários atores lá, é, nesse hotel aí, nos quartos, daí tá, né, eles foram seguindo, 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 daqui a pouco não achavam mais nenhum ganho do público, tinha sumido todo mundo, eles acharam estranho, porque eles viram um cara grandão, assim, todo tipo, um jaleco, branco, tudo, e ele tinha entrado dentro de um quadro, e ele falou, ué, como assim ele entrou dentro de um quadro, né, daí eles começam a andar lá, e abre a porta, abre o quadro, assim, conseguem entrar, e vê que tem uma sala secreta por trás de tudo, né, e começam a andar naquilo ali, e descobrem que, na verdade, esse hotel é uma grande armadilha, eles atraem pessoas pra lá, né, e acabam matando elas, pegando elas ali, esse cara grandão de branco jaleco, eles pegam todos, o pessoal que é do público, né, que tá de máscara, e levam eles pra um lugar escondido, e acaba picando eles, transformando eles em bife, e servindo eles no jantar que eles comeram, ou seja, então, quando eles entraram, eles comeram carne humana, né, desse lugar aí, misterioso, comeram carne humana, eles comeram outra pessoa, um pedaço de outra pessoa, achando que era carne, ligado, né, e eles ficam assim, desesperados, e agora, o que ele vai fazer, né, e nesse meio tempo, já tinham perdido a filha dele, a filha dele já tinha sumido, né, eles não achavam, daí eles falam assim, agora não temos tempo que achar nossa filha, eles tiraram as máscaras, né, e nós temos que achar nossa filha e tal, eles acham um outro casal ali, e falam assim, ai, perdemos a minha filha também, e agora, cadê ela, não sei o que, né, e daí, tal, e vai indo, e vem procurando, daqui a pouco eles se encontram com esse tal de Lars, que é o marido do outro casal e tal, deles entram num, num, num túnel que tem por baixo do lugar ali por trás, das paredes e tal, né, que dá lá onde eles processam as carnes, cortam as pessoas, tiram os bifes, moem pra fazer carne moída e tal, fazem um monte de nojeira lá com as pessoas, né, só que esse Lars, na verdade, ele não era público, nem a mulher dele, eram atores, então eles conseguem lá, né, e pegar eles ali também, né, o marido dela também já tinha sido sequestrado, tinha sumido também, né, e daí ela foi sequestrada por esse Lars, que ele tinha achado todos esses lugares que processavam a carne, e o Lars apareceu atrás dela e pá, derrubou ela, e aí pendurou ela de cabeça pra baixo, já tava lá de cabeça pra baixo, esperando, né, o Lars já tava se arrumando pra cortar ela, pra mandá-la pro, pro parte de processamento de carne, daí a marido dela aparece, falando os negócios pra ela, ó, vamos se juntar a eles, nossa filha já foi, agora a gente pode morar com uma família aqui, né, a gente vai poder ter comida pra sempre, não vai ficar lá fora, nesse mundo apocalipse, sem nada, sem comida, passando fome, aqui a gente vai ter comida sempre, a gente vai poder viver aqui tranquilo, seguro, numa casa, ela fala assim, não, não quero, eles comem carne humana, não sei o que, e o Lars lá se preparando pra matar ela, né, daí o cara fala assim, ah, então, já que o Lars tem que fazer, o marido dela pega o bisturi e fala, então deixa o que eu faço, daí ele começa lá e tá, e daí ele chega e pá, dá uma bisturizada, nem sei se dizer a palavra, no Lars lá, o Lars cai no chão, daí que vem a primeira parte burra, né, porque se ele derrubou o cara no chão, né, ele podia ter chelado e finalizado o cara, já matava o cara lá e deu, depois salvava a mulher dele, não, ele derrubou o cara no chão, correu pra uma faca e começou a cortar a corda, que a corda era de aço, porque ele fazia com a faca, fez com a faca, a faca, a faca e a faca não cortava a corda, né, daí ele consegue tirá-la de lá pendurada, ela mata o Lars e vai atrás da filha dela, né, e vai procurando, procura aqui por ali, não acha lugar nenhum, e enquanto isso acontecia, o cara, o dono lá, já tava organizando os outros atores, um ator novo também, que ele recrutou, já tava ensinando deles, mostrando, e já tava trazendo o próximo público, a próxima comida pra casa, então tipo, ele tava, a cada tempo ele fazia essa peça, atraía pessoas, matava as pessoas e comia elas, e já trazia o próximo uma pessoa, daí já ficava tipo pontino, entrava um grupo de pessoas, ele matava, entrava outro grupo de pessoas, ele matava, então ele fazia essa peça, de tempos em tempos, e já angariando carne aí, pra todo mundo que, os atores que tava ali dentro comer, daí os atores meio que sabia, alguns sabiam, outros não, que tava acontecendo isso, né, daí essa mulher que chamava Léo, não sei qual o nome dela exatamente, mas chamava Léo, né, procurando a filha, não consegue achar, não consegue achar, daí chega esse novo grupo de público aí, né, pra acompanhar o espetáculo, daí, o espetáculo começa, e ela chega lá na frente também, confronta o dono da festa, o dono do hotel que se chamava Matiz, falando, cadê minha filha, eu quero minha filha, meu marido morreu, né, daí ele fala, não, daí o público acha que ela tá atuando, na verdade, acha que ela tá atuando, acha que ela é uma atriz, e ela tá atuando, que ela entra numa atuação, daí ela consegue, né, atrair todo o público, pra vir atrás dela, porque o que ele quer é separar todo mundo, né, o público separado, e mata eles sozinhos, né, ela conseguiu atrair uma grande multidão atrás dela, ela leva lá, onde tem o matador, onde tem o centro de processamento de carne humana, e mostra lá, daí o pessoal fica tudo revoltado, começa batendo com segurança, né, e pra liberar a porta e tal, e começa a liberar a porta e sair, né, daí só ficam os atores ali, alguns descobrem que estavam comendo carne humana, ficou revoltado também, e a Raquel, que era uma mulher que tinha passado há muito tempo ali, que ele, que o Matiz, que era o dono, que é o dono do hotel, tinha recolhido ela da rua, ela tava muito mal, e ajudou ela, só que ele é tipo um ditador, né, ele era um ditador, ele que mandava ali, se não dissesse que ele queria, ele matava, então, meio que ele era um ditador, né, daí ela vai lá e mata o cara, e eles penduram ele lá, e tipo, e ela volta pro mundo destruído lá, né, tipo, ela abandona a vida, né, que ela comeria carne humana, né, que ela conseguiria sobreviver lá, comendo os outros, né, de um modo ruim, pra viver num mundo podre, isolado, todo mundo, gente morta, né, sem comida, passando fome, no mundo radioativo, sei lá mais o que pode ter nesse mundo, né, dela tá em ideia, e até no fim, ela achando que a filha dela tava morta, a filha dela reaparece, e ela se encontra, sai só ela e a filha dela, que o marido dela morreu, o Lars acabou matando ele lá, naquele momento, até pulei, esqueci, daí, só vai, só foge a Léo e a filha dela, que chama Alice, né, em referência a Alice, Paísa Maravilha, né, que ela queria um mundo maravilhoso, né, ela tinha essa visão de mundo maravilhoso, que ela queria, daí, elas duas saem, não mostram o que aconteceu com os atores, mas meio que uns só vão embora, ou começam a viver ali na casa, né, tentando arranjar um outro jeito de sobreviver, né, daí, no final do filme, ela tá indo embora e tal, né, chegando lá onde ela tava antes, na casa onde ela tava antes, escondida, daí ela fala assim, agora, o que nós vamos fazer, não sei o que, daí ela olha pra trás e vê o hotel tudo iluminado, tipo, ou, daí abre uma questão, uma questão bem grande, né, ou alguém assumiu o hotel e não vai continuar fazendo o que tá fazendo, né, comendo carne humana e matando, fazendo alguma coisa, matar pessoas também, atraindo público, matar pessoas, ou ela pensou, pôs, eu poderia ter ficado no hotel, ela pelo menos eu teria, seria melhor, né, teria uma casa, seria um quarto pra mim, teria uma acomodação, teria até comida, né, pra mim eu poderia ficar de boa, né, dá a entender isso, tipo, ela não sabe, ela ficou com a dúvida se ela ficaria no hotel ou não, né, comendo carne humana ou não, né, pelo que eu entendi, ou ela olhou pra trás pensando assim, alguém assumiu o hotel e agora vai tocar aquele lá, talvez de forma honesta ou não, né, vai saber. Então eu recomendo vocês ver o filme, o filme Cadáver, né, achei o filme legal, diferenciado, até fiquei pensando, imagina, não com as mortes, obviamente, né, se existisse um... 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 uma encenação dentro de um grande hotel, ou, sei lá, uma casa grande, desse tipo, né, que você pudesse estar observando os atores enquanto eles estão atuando, andando pela casa, ia ser legal, ia ser bem divertido, né, tirando as mortes, assassinar essas coisas, né, uma coisa natural que você possa ficar vendo, olhando os atores, ia ser bem divertido, recomendo, gostei do filme, achei ele legal, e eu acho que ele tem, o que ele peca pra mim é o que todos os outros pecam, né, porque passa, o filme tem uma hora e vinte e nove, se eu não estou enganado, ou dezenove, e ele passa o filme inteiro assim, rolando, mostrando aí o precisamento de carne, que os caras pegam, que os caras matam, o que ele traz, e o filme se acaba se resolvendo, tipo, em cinco, seis minutos do filme, já se resolveu tudo o filme, sem muita profundidade, sem muito, tipo, tá indo, indo, e daqui a pouco acelera e acaba o filme, é, acho que é o mal, de todos os filmes de hoje, no momento que eu vejo, tem esse mal, né, que começa, começa desenrolando, desenvolvendo o filme, e no final, aquela acelerada rápida assim, meio que assim, putz, estamos sem tempo, tempo, tempo que terminar, puf, e o filme acaba assim, muito rápido, né, a solução ali foi muito rápida, entendeu, devia, talvez ter se arrastado um pouco mais, né, dado mais desenvolvimento pra esse final aí, seria, acho melhor, mas, recomendo o filme, gostei do filme, achei interessante, uma ideia diferente de filme, né, apesar de ter vários filmes com casa, que é assassinato por aí, né, uma ideia um pouco diferente, de assassino, de casa, de futuros pós-apocalípticos aí, então é isso aí, não esqueça de se inscrever, e dar o seu like, e tchau!